Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Onde você conhece? É só mal! É só mal! Você quer isso? Olha! 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 Olha a Isabela! A Isabela! É a Vitória! É a Vitória! A Vitória! A Vitória! Craigtou! Olha! Olha! Vivi sozinho e olha pro Tito. Olha pro Tito! Olha... Olha pro Tito! Aham! Aham! Isso aí! Calma, já vamos pegar você, já Vai, vai, vai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não